Falo sempre aqui no canal, meus amigos, que muita coisa acontece de um dia para o outro. Agora, as informações que são reveladas nesse momento, o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem mais o comando do ministro Alexandre de Moraes, acaba de anular uma das condenações do presidente Bolsonaro e também do Braga Neto. As coisas estão fluindo. Eu sempre falo aqui, eles não vão conseguir segurar a força do presidente Bolsonaro lá em 2026. Até porque a tendência é o povo ficar mais revoltado a cada dia. São várias as situações que estão se desenrolando aí. Corrupção escrachada, nesse caso do Arroz aí, que o Inácio ficou desesperado, precisou cancelar as pressas desse leilão, mas a ânsia dele de querer acabar com o agro é tão grande, porque no meio disso tudo aí, sempre aquele modo petista de governar está desesperado para fazer o leilão novamente. A própria Globo, o cara de fuinha lá da Globo News, tal de Otávio, não sei das quantas, detonou Inácio. Falou de corrupção e tudo mais. A Globo, em alguns momentos, que não tem como escapar, está escrachando. Ontem a gente viu Daniela Lima tentando sair desesperada, pelo amor de Deus, não é nada disso. O Inácio não teve culpa nenhuma, pobrezinho. Não dá mais. Uns falam lá dentro da emissora, outros defendem e vai passando essa situação. Ontem nós noticiamos aqui o fato Adélio, né, que a Polícia Federal, veja bem, ou que não teve participação nenhuma, Adélio agiu sozinho, apareceu um dos advogados mais caros do país para defender. Não, olha, foi tudo, né, uma armação dele mesmo, não teve envolvimento de ninguém, mesmo ele sendo ex-integrante do PSOL, mesmo ele tendo na Câmara, tendo ido, né, na Câmara dos Deputados, foi tudo armação dele mesmo, ou se não uma coisa de bolsonaristas, para explicar. Hoje, foi noticiado agora, as coisas mais claras do que nunca. Porque há uma parte da Polícia Federal de um jeito, uma outra parte do outro jeito, é o que a gente está vendo como cidadão. Poxa, a gente é cidadão desse país, brasileiro, a gente tem o direito de, muitas vezes, desconfiar de muitas coisas, afinal de contas, é Brasil. Operação agora contra o advogado de Adélio, apreendeu Porsche e Jatinho. Esse aqui é irmão desse aqui. E greve para todos os lados, eu vou mostrar tudo aqui, o vídeo está imperdível, vai compartilhando o vídeo, solta o dedinho no like, descarrega o dedinho aí, que ajuda muito. O seu like, que é de graça, meus amigos, ajuda a engajar mais pessoas terem acesso à informação, então, macete o dedinho aí no like, já aproveita e se inscrevam aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, logo abaixo, ativem o sininho, deixe o seu comentário. Vocês estão acreditando em todas essas histórias que estão tentando contar aí? Eu, sinceramente, não estou. Gostaria de saber a opinião de vocês, vai deixando aqui logo abaixo. Tenho uma ótima oportunidade para todo mundo trabalhar com as redes sociais, trabalhar com o mercado digital. uma excelente opção, extremamente satisfatória, que está realmente fazendo muitas pessoas ter uma segunda fonte de renda e se transformar em primeira. Muitas pessoas se cansam, meus amigos, uma hora cansam de trabalhar em CLT, procuram o seu próprio destino, trabalhar com as suas próprias forças, e para isso você tem que ter uma pessoa de qualidade, uma pessoa que tem um ensinamento, um embasamento muito grande para poder te ensinar todos esses macetes. Realmente, esse curso é para você. Veja esse vídeo e a gente volta. Vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Inteligência que está realmente fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando muitas pessoas. É um negócio fantástico. Tem no curso que a gente coloca aqui, e a primeira aula para todo mundo poder aprender esse método, está bem aqui, gratuitamente, aqui no link, aqui logo abaixo. Não perca essa grande oportunidade, porque, meus amigos, é um conhecimento novo. Você trabalhar com as redes, no mercado totalmente inovador, muito recompensador, não falo aqui sinceramente, não é uma coisa que vai ficar milionário da noite para o dia, a pessoa vai comprar uma Ferrari, uma lancha, uma mansão. Não, não é assim que as coisas funcionam, é coisa séria. É um conhecimento novo. Muitas pessoas têm um sonho de trabalhar com as redes sociais, com o mercado digital, mas não sabem os caminhos. Está aqui essa grande oportunidade. Então, não perca. Realmente, é uma ótima opção para todo mundo trabalhar. Essa fonte de renda realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. É um conhecimento. O curso tem vários módulos ali para você aprender. Faça até o final, que eu tenho certeza que, se você colocar em prática, com certeza você vai conseguir obter progresso. Muitas pessoas conseguem. Várias, várias, milhares de pessoas aqui conseguem. Eu tenho certeza que você vai conseguir também. É uma opção fantástica. Com um dos maiores especialistas em finanças do país, que é o meu amigo Tiago Gomes. Só um dos nichos do curso de inteligência artificial vai abrir a mente de vocês para uma coisa nova. É um conhecimento maravilhoso. Pessoal, muitas pessoas fazendo. A minha esposa fez. Já está há meses trabalhando com isso. Eu fiz também. Só que devido a nossa correria, a gente está sempre aqui. Ela está obtendo progressos fantásticos, assim como muitos amigos nossos aqui também. Eu tenho certeza que é um conhecimento que você vai levar para a vida toda. Link aqui logo abaixo. A primeira aula para vocês aprenderem, entenderem, fazer parte de tudo isso. Fechou? Está aqui o link logo abaixo. Eu vou já trazer essa logo de cara. Vejam. Em operação contra advogado de Adélio, a Polícia Federal apreendeu o Jatinho e o Porsche. A aeronave tinha iniciais de Fernando Magalhães, que é um dos advogados dele, na fuselagem, o valor estimado em um milhão de reais. Polícia Federal realizou busca e apreensão contra o advogado de Adélio. Todos esses bens foram apreendidos. A suspeita, olha aqui, é que o Jatinho e o veículo tenham sido adquiridos com recursos de origem criminosa. A aeronave tinha as iniciais do advogado. A corporação, ou seja, a Polícia Federal, conseguiu indícios que o advogado atuou em lavagem de dinheiro para a facção criminosa, o primeiro comando da capital, para a Polícia Federal não há prova de que o grupo criminoso pagou pela defesa de Adélio Bispo. Isso não, segundo eles apontaram aqui. A investigação apontou ainda que o advogado e outros advogados decidiram defender Adélio por interesse e notoriedade pública. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Mas foi imediato. Assim que aconteceu todo aquele embrólio aí com o presidente Bolsonaro, imediatamente esses advogados desembarcaram. Gente, tem muita coisa estranha. É que o presidente Bolsonaro ficou quatro anos na presidência e muitas vezes que ele tentou fazer que a investigação fosse realmente investigada, a gente viu todo tipo de entrada de pessoas poderosíssimas para impedir que realmente essa investigação viesse à toma. A gente tá vendo vários fatos que são comprovados, mas muitas vezes a gente nem pode colocar aqui, porque vocês sabem a democracia relativa que nós estamos vivendo aqui no país. Bolsonaro é simplesmente o homem que conseguiu fazer despertar a sociedade brasileira como um todo. Nós, antiga, imagina se nós não tivéssemos tido o presidente Bolsonaro na nossa vida. Até hoje nós estávamos sendo enganados, até hoje nós estávamos sendo roubados de todas as formas e muitas vezes a gente não ia nem ficar sabendo. Ele despertou o povo para uma das principais fontes de medo que dá nesses oportunistas, que são as redes sociais. Eles não conseguem esconder mais nada. Isso é fato. Aqui, as coisas estão acontecendo sim, olha só. O presidente Bolsonaro e o Braga Neto, uma nova análise, a gente observa, uma nova fase. O TSE anulando as condenações de Bolsonaro e Braga Neto. Uma das. O caso se refere àquela segunda condenação que declarou inelegível tanto o presidente Bolsonaro quanto o Braga Neto pelo suposto uso político do 7 de setembro, que é uma barbaridade, lá em 2022. Todos, todos os candidatos na época poderiam ter estado nas manifestações. Por que não estavam? O Inácio não foi, o Ciro Gomes não foi, a Simone Tebet lá não foi, nenhum candidato deles foram. Por que será? Porque o povo não toleram esses personagens e as ruas estavam inundadas. Eu mesmo participei aqui na minha cidade, eu mostrei lotado. Olha aqui, ó. Um novo momento. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, acatou o recurso apresentado pelo presidente Bolsonaro e também pelo ex-ministro Walter Braga Neto. Essa decisão reverteu uma sentença individual que havia condenado ambos por abuso durante as comemorações do Bicentenário da Independência, ocorridos lá em 7 de outubro. Outra decisão colegiada também condenou os dois, mas ainda permanece válida. Mas uma das, que é também importante, acaba de cair pelo ministro Raul Araújo. O ex-ministro do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não está mais lá para realmente ter aqueles momentos, a gente sabe, tem aquela rivalidade toda. Não tem como negar. Não tem como negar. Mas agora estamos vendo aí um outro momento. Vamos lembrar que em 2026, o Cássio Nunes vai ser o presidente do TSE no momento do período eleitoral. Então tem muita coisa boa para acontecer aí. Já Inácio não pode falar a mesma coisa. Quando a gente vê um personagem como esse. Isso aí é uma caricatura. É um personagem caricato. Mas nem ele, nem ele conseguiu ali passar pano. Indícios de propina milionária. É óbvio, você vê esses sujeitos aqui, eles não tiram o nome do presidente da boca, do presidente Bolsonaro. Até na hora de detonar o Lula, eles tentam falar alguma coisa do presidente Bolsonaro para não ficar tão feio para o Inácio. Isso é uma defesa clara, pura, abastecida com bilhares de reais do povo brasileiro para essa emissora nefasta. Olha o que ele fala aqui. O importante é chegar o arroz de qualidade no tempo certo e 115 dólares de propina por tonelada. que era isso que o Brasil todo, quer dizer, o Brasil todo, as fontes estavam falando desde o início. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de 15 dólares por tonelada. São 263 mil toneladas. Alguém ia enriquecer caso esta informação seja verídica. Mas tanto os fatos apontam para essa indicação de que havia algo suspeito, que a licitação foi cancelada, já há um pedido de demissão de um nome que nos bastidores já era falado, porque o filho dele estaria envolvido nessa empresa que garantiria a transação. Então, vê que ele se sente extremamente incomodado de falar mal de Inácio, mas não tem como não falar, que ele chega a coçar a cabeça, olha lá. Ele coça a cabeça, olha lá. Desespero. É desespero. Todos esses personagens da imprensa, meus amigos, sabia que seria assim. Inácio não ia dar mole, principalmente a turma dele. Ia ter vastos casos, como sempre tiveram. É que hoje, com a internet, tudo fica muito maior. Antigamente, quando saiu... Imagina se lá em 2005, quando saiu o Mensalão, não tivesse redes sociais. Inácio não tinha se sustentado. E nós não teríamos passado por tudo que nós passamos de ruim aqui nesse país. Tanta roubalheira, pilhagem e ladroagem com dinheiro público. Mas ele está pagando preço. Funcionários do IMET, que é um órgão do governo, anunciam greve por falta de orçamento. Está estourando greve em todo o país. Por que o Bolsonaro não tinha? Porque não adiantava eles fazerem greve. Bolsonaro tinha credibilidade que, se fizer greve, vou mandar para a rua. E como que ele vai fazer para mandar esses funcionários embora? Tem jeito não. Olha aqui agora. Até os técnicos auxiliares de enfermagem também aprovaram greve a partir de segunda-feira, após reunião da Assembleia, por unanimidade, greve geral da categoria, a partir de segunda-feira. A casa caiu no geral, tá? Tá desse jeito, desse nível. Ele foi lá e escrachou tantos funcionários públicos, né? Na época do período eleitoral, eles defendiam cunhas e dentes. Agora não é mais bem assim. Olha só. Lula diz que cientistas brasileiros precisam criar vergonha e desenvolver uma inteligência artificial. Gente, isso não é questão de desenvolver. Isso é um recurso extremamente tecnológico. Não sei se o Brasil tem condições para fazer isso nesse momento. Mas ele fala isso aí porque ele deve estar com medo realmente de quem já tem essa patente, de ter criado, desenvolvido esse sistema da inteligência artificial que realmente está revolucionando o mundo. E eu falo aqui novamente no curso que a gente coloca aqui, tem também inteligência artificial, que é uma das coisas que prometem ser. A gente muitas vezes fica até meio assim e tal, mas é de um conhecimento enorme. E é o futuro da tecnologia, o futuro até das redes sociais. Por exemplo, aqui nas redes sociais mesmo, tudo na maioria das vezes é controlado por inteligência artificial. Mas o Inácio quer uma inteligência artificial dele que ele acha que ele vai conseguir manipular uma inteligência artificial. Tem que falar para ele, é uma inteligência, não uma burrigência, se a gente pode dizer assim. Acho que ele vai conseguir moldar uma inteligência artificial que vai falar só as coisas que ele quer passar. é de uma inocência muito grande, porque ontem ele humilhou os professores de universidade, chamou de chato, falando que o trabalho deles praticamente não presta porque os alunos não estão gostando das universidades, professor chato, matérias chatas, olha só. É uma coisa triste. Ele fala, pô, eu vou para a escola, fala chata. Chata, que professor chato, que professora chata, que não sei o que é chato. Imagina quem confiou nesse sujeito escutar todas essas palavras agora. Está interessante de ver, porque os professores, muitos, estão indignados, inconformados. Óbvio que seria assim. Nós avisávamos que seria assim. Esses profissionais estão extremamente arrependidos. Não que eles vão fazer campanha para Bolsonaro porque eles nunca serão de direita, nunca. Isso é fato, meus amigos. Nunca. Mas eles viram que realmente o amor que Inácio dizia ter por eles não era tão grande assim. Está interessante de ver. Está muito interessante de ver toda essa turminha que lacrou, zombou, debochou, humilhou, mentiu para Dedéu durante toda a campanha eleitoral, em nome das fake news do bem, porque eles tinham essa prerrogativa. Agora estão aí, nessa situação deplorável, sendo humilhado todos os dias por Inácio. E quando a gente falou lá no ano passado que ele tinha feito aquela cirurgia ali no quadril ali para ver se melhorava a dor dele, pela irritação dele e tal, nessas horas a gente começa a repensar. Na verdade, ele aproveitou para fazer aquela cirurgia plástica, que é tamanho gatinho para a janja e tal, porque o humor dele está péssimo. Imagina quem trabalha junto com esse cidadão. O que não deve ser ofendido todos os dias. E é fato. Peço aí para vocês compartilharem esse vídeo, compartilhem, soltam o dedinho no like, ajuda muito, mas sete o dedinho aí no like, que ajuda a engajar aqui dentro da plataforma. Já aproveitem e se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu comentário aqui, é muito importante. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui.